Já estavam lá os policiais da procuradoria. Havia um poço e eles deixaram que eu chegasse mais perto. Um poço de água, como é chamado, muito profundo, tinha seis metros ou mais. Estava de bruço. Me disseram, é melhor esperar chegar o médico legista para que resgatem o corpo e para que você possa identificar. Eu senti medo, senti angústia, senti tristeza, coragem, raiva, muitas coisas. Aquilo fez o meu corpo flutuar.